Certo? Eu mesmo, Lila Azevedo, recomendo o canal Fonte do Banco Oficial. Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo, depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda. É, andava de chinelo e tu não tava nem aí O mundo foi girando, graças a Deus tô aqui Falei que o mundo ia dar a volta É, quando eu tava na bala tu nem me olhava Agora quer chorar falando que me amava Perdeu Mas agora tu se fudeu Você não deu valor e agora perdeu Comprei uma melhor que a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar Mas agora tu se fudeu Você não deu valor e agora perdeu Comprei uma melhor que a chapa perdeu Tem várias vagabunda querendo sentar É, andava de chinelo e tu não tava nem aí O mundo foi girando, graças a Deus tô aqui Falei que o mundo ia dar a volta Falei que o mundo ia dar a volta É, quando eu tava na bala tu nem me olhava Agora quer chorar falando que me amava Perdeu 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 Tem várias vagabunda querendo sentar Perdeu 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 Perdeu